O alerta para esta ocorrência foi às 15h59min para um incêndio florestal na localidade de Macieira dos Anos. De prontidão, saíam logo de imediato dois corpos de bombeiros, o Corpo Bombeiros da Minha área de adoção Corpo Meios de Feijões, acompanhado por Corpo Bombeiros de São João da Madeira. Quando chegaram ao teatro de operações, pararam-nos com incêndio, já com alguma envergadura, com forte vento no local e encontraram uma vítima cadáver no local. Foi apenas essa vítima a registrar? Sim, a lamentar, conforme eu disse, uma vítima humana, masculino, de 65 anos de idade. Em algum momento houve o perigo de este fogo se ilustrar para áreas urbanas? Nas proximidades há ali uma pequena zona industrial, transportes de veículos, de mercadorias, mas as equipas pronto, logo de imediato, colocaram-se logo empenhadas para fazer o ataque a essa zona. Já agora, peço desculpa, quantas corporações é que estão envolvidas neste combate? Tiveram oito corpos de bombeiros, apoiados por 68 elementos, três meios terrestres e 18 veículos. Não sei se pode dizer. Quando chegaram aqui, tiveram essa percepção, se o homem estaria sozinho, se estava acompanhado a fazer esta queimada? Tudo indica que o senhor estaria a fazer uma queima de sobrantes, que está identificada, não sabemos se o resultado deste incêndio florestal será da queima de sobrantes. Nesta altura, plenamente dominado, apenas decorrem trabalhos de rescaldo, é isso? Neste momento estão a consolidar alguns pontos, que ainda existem no Teatro de Operações, mas o incêndio já está todo em conclusão. Relativamente à zona, é precisamente a Rua dos Ingleses que foi afetada por este incêndio? Sim, sim, o local é a Rua dos Ingleses, a freguesia de Macieira de Santos. Não sei se pode especificar as corporações, ou dizer qual é o nome das corporações que estão... As corporações, como mesmo, do Estrito de Alveira, parte mais a norte, entre o município de Oliveira das Meias, Oliveira das Meias, Fajões, Arrifana, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Valdequembra, que estiveram a apoiar neste Teatro de Operações. É possível, não sei se já me pode adiantar isso, porque é bombeiro também dar dentro do assunto, mas normalmente, quando uma pessoa vai fazer uma queimada, deve estar sozinho, há alguma lei que legisla, não há... Não há nenhuma lei, há queima e há queimada, que devem estar devidamente informados, fazer o registro com apoio das juntas de freguesia ou do site do ICNF, que existe uma plataforma que deve estar registro, fazer o registro da queima ou da queimada, mas claro, não deve estar sozinho, a pessoa que fizer uma queima ou uma queimada, consoante a situação que for, mas alerta que não devem estar sozinhos e devem estar com o apoio de alguém. A dimensão do incêndio foi de tal forma que tiveram que recolher a meios aéreos? Sim, foi pedido um ataque inicial, foi feito com um helicóptero e depois foi mobilizado o dois meios aéreos de avião Fireboss que vieram dar apoio ao Teatro de Operações.